Oi, oi gente, tudo bem? Então, é a primeira vez que eu dou as caras por aqui, mas eu tenho me aventurado já há um ano lá no Instagram. Então eu resolvi trazer um pouquinho dessa aventura aqui pro YouTube. Na verdade eu comecei lá no Instagram como um hobby, né? E atualmente eu tô com 17.400 seguidores, então tem dado super certo. Então eu resolvi trazer um pouquinho do que eu mostro lá pra cá, trazer esse hobby pra cá, trazer minha rotina, receitas e vamos ver o que vai dar, né? O meu conteúdo lá no Instagram é voltado pra rotinas de dona de casa, tem muita receitinha, tem dicas e muitas outras coisas, decoração. Quem quiser conferir, eu vou deixar aqui o meu arroba, vocês podem ir lá dar uma olhadinha. Então eu vou trazer, como eu já disse, né? Um pouquinho desse conteúdo pra cá pra ver no que vai dar, mas como hobby. Então por isso, assim, bem naturalzinha, nada de produção, porque é o dia a dia, eu vou estar arrumando a minha casa e normalmente no meu dia a dia eu não faço aquela mega produção pra cuidar da casa. Então vamos lá, tudo que vocês vão ver aqui vão ser realidade, bem realidade mesmo. Vambora lá pra primeira tarefa do dia, subir o cabelinho e arrumar a cama, que é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, o quarto já tá ok. Agora eu vou tomar um cafezinho, né? Porque saco vazio não para em pé. Pra depois, ó, dar um jeito nessa cozinha. Já sei aqui um pãozinho e como eu disse pra vocês que seria realidade, eu tô falando disso, ó. O filtro de café acabou e eu tô passando aqui o café, né? Colando ele com papel toalha. Uma dica aí, ó, já fica. E quando eu tô sozinha, eu já faço direto na caneca, só um pouquinho pra eu tomar mesmo. Não faço muito, então eu nem coloco na garrafa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A cozinha já tá ok, então agora é hora de partir pra lavanderia, porque tem umas roupas pra recolher e outras pra colocar pra lavar. E aí E aí E aí E aí E aí Hoje foi um dia no qual eu não tive muita coisa pra fazer, somente isso que eu mostrei pra vocês. Tive uns perrengues que não deu pra mostrar que foi falta de energia, um tira casaco, bota casaco, caindo, voltando toda hora, passando raiva com o pessoal da internet, que devido a isso a internet cortou e eu fiquei sem internet uma boa parte do dia, mas faz parte, né? Agora eu vou ali preparar um lanchinho, que o mozão já chegou do trabalho e venho mostrar pra vocês também. Tchau, tchau. Como vocês puderam ver, no lugar do lanche, optei por um açaí. Finalizei as coisas em casa e agora dei uma saídinha. Vou ali numa loja pra ver se dá certo de comprar um negócio, tô aqui no carro, o mozão tá aqui dirigindo. E vamos lá, se der certo, chegando em casa, eu mostro pra vocês, tá bom? Era pra ter sido um vídeo de um dia comigo, uma rotina de um dia comigo. Porém, com o perrengue da energia, cá estou eu no outro dia. Vim finalizar o vídeo e contar pra vocês que o que eu fui fazer ontem foi comprar um fogão novo, gente. E deu super certo, eles me entregaram e vão vir montar hoje. Tá aqui, né? Uma parte dele, né? O cooktop. E aqui, o restante, né? O balcão. E eu vou substituir esse fogãozinho aqui. Esse fogãozinho já vai fazer três anos, né? E foi um presente de casamento. E graças a Deus e graças ao meu perfil no Instagram que eu falei pra vocês, eu consegui comprar esse fogão. Minha segunda conquista através do Instagram. E deixa eu contar pra vocês o que aconteceu, né? Eu tinha comentado um pouquinho sobre a energia e o que aconteceu foi acabou de vez, ficou a noite toda e a metade do dia. Voltou, era mais ou menos umas duas, três horas por aí. E aí eu fiquei sem celular e por aí vai, né? Então, não deu pra finalizar o vídeo ontem. Então, vou finalizar hoje. Esperar só o pessoal vir montar, né? As coisas aqui. E finalizo, mostro pra vocês e finalizo o vídeo. E tudo de bom. E ficou assim a minha cozinha de fogão novo. E, gente, pra vocês verem. Eu ainda não organizei. Mas aqui ele tem um armário. Bem espaçoso. Dá pra guardar mais algumas coisinhas. Ele é assim. Posso trazer um pouquinho mais dele pra vocês depois. Em uma outra oportunidade. E é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau.